Fala galera, está começando mais um podcast do TV Esportes, sou o Alexandre Araújo, e quem está sempre comigo na apresentação é o gerente de marketing da TV Esportes, Bruno Martinelli. Tudo certo, Bruno? Fala Alec, beleza? Hoje não tem muito suspenso, o pessoal já está vendo aí na thumb, já está vendo com quem estamos dividindo a tela, olha onde chegamos, Alec. Olha onde chegamos! Vou passar a bola para ti, porque o nosso convidado hoje tem muito o que falar, e é uma honra estar com ele aqui, dividindo a tela com ele aqui. Exatamente, como o Bruno já antecipou, o nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Já passou pela Esport TV, Fox Sports, ESPN, entre outras redações da mídia esportiva brasileira, tem diversos livros publicados, todo mundo que assiste futebol, que ouve, que lê sobre o nosso esporte favorito, que acompanha o futebol de alguma maneira, com certeza já ouviu falar dessas três letras em alguma transmissão. Hoje, com muita honra, recebemos Paulo Vinícius Coelho, o Simplesmente PVC, para um bate-papo sobre a atual edição da Libertadores da América, competição que o PVC comenta no Paramount Plus, que a TV conta com dois atletas nas semifinais da competição, sendo o Bruno Henrique no Internacional e o bicampeão Everton no Palmeiras. E agora eu passo a palavra para você, PVC. Seja bem-vindo ao podcast do TV Esportes. Tudo certo por aí? Tudo certo. Uma honra participar dessa transmissão da reta de chegada da Libertadores. A Libertadores tem sido dominada pelo Brasil e ainda tem a possibilidade de quebrar o recorde pela quinta edição consecutiva, ter um time brasileiro. Cinco campeões seguidos de um mesmo país. Se o acontecerá se o vencedor for o Fluminense Internacional ou o Palmeiras, claro que tem todo o respeito pelo Boca Juniors, o rival argentino. E o que esperava essa semifinal, PVC? Eu acho que as duas são muito imprevisíveis. A Fluminense Internacional fizeram uma grande semifinal de Campeonato Brasileiro em 1975, quando o Fluminense era favorito, jogava com a vantagem do Maracanã, Maracanã, com o fator casa, e o Internacional com o Falcão e o Paulo César Carpejani venceu por 2x0 no Maracanã. É a reconstrução da mesma decisão de uma maneira semelhante, porque o Fluminense parece favorito para todo mundo. Mas o Internacional tem hoje um jogador de Copa do Mundo, titular da última Copa do Mundo no ataque, e um titular da última Copa do Mundo no gol. Isso pode ser um diferencial do Internacional. É o único clube da América do Sul que tem isso. Dois titulares de Copa do Mundo e nas duas posições extremas do campo. Você pega o jogo contra o Bolívar, o Inter venceu com 3 gols do Enervalência e uma defesa de pênalti do Rogério. Mas o Fluminense tem uma capacidade de jogo, de articulação, de aproximação gigantesca. Então vai ser um galo muito impactante. Palmeiras e Boca se enfrentaram em três mata-matas de Libertadores, uma final e duas semifinais. Nas três vezes o Boca venceu o Palmeiras, mas só venceu um jogo. São cinco empates, duas decisões por pênalti e apenas uma vitória nesses seis jogos. Uma vitória do Boca Juniors por 2x0 em Buenos Aires 2018. Vai ter o mesmo equilíbrio. O Palmeiras é um time mais sólido que tem três anos de trabalho do Abel Ferreira, mas é o Palmeiras e o Boca Juniors. O PVC é engraçado que se comentou aí que vem essa hegemonia brasileira nos últimos anos, já são podendo ter cinco campeões seguidos. Isso se o Boca não atrapalhar. E eu lembro que em 2013, se não me engano, foi quando o Atlético foi campeão, nós vivemos um hiato aí de títulos sem times brasileiros ganhando. E se aí você vai conseguir falar melhor que eu, sem nenhum brasileiro até na semi, se eu não me engano, né, Ligue? É 14, 15, 16, se eu não me engano. Não, 16 o semifinalista foi o São Paulo. Em 15 o semifinalista foi o Internacional. Não teve brasileiro na final de 14 e 16. E 14 foi a primeira vez desde 91 sem nenhum semifinalista brasileiro. 14. Porque a semifinal teve São Lourenço, o defensor. Nacional do Paraguai. Mas eram quatro semifinalistas que não tinha brasileiro. Assim, o final acabou com o São Lourenço e Nacional na decisão. Mas foi de 91 até 94. Até 2014. 2014 foi a primeira vez em 13 anos que não teve. Aliás, foi a primeira vez em 23 anos que não teve brasileiro na semifinal. E o que você acha que mudou essa chavinha, PVC? Dessas três finais seguidas sem brasileiro? Para depois uma hegemonia de títulos brasileiros. Você acha que é só a questão da parte financeira? Ou tem também os brasileiros aprendendo, reaprendendo a jogar Libertadores? Eu acho que não tem o reaprender. O Brasil chegou sempre muito forte. Desde que o Brasil... E tem algumas coisas da nossa visão de Libertadores que são muito equivocadas. Ah, o Brasil não ganhava nos anos 60 porque não se interessava. Em 68, o Palmeiras foi vice-campeão e largou o Campeonato Paulista. Quase foi rebaixado em São Paulo para tentar ser campeão de Libertadores e não venceu. Ah, o Pelé venceria muito mais Libertadores porque só não foi porque o Santos não queria jogar Libertadores. Isso não é verdade. O Santos foi semifinalista em 64. Em 65 perdeu para o Independiente e para o Penharol. Aí alguém vai dizer... Ah, mas o Grondona disse que em 64 comprou bandeirinha no Maracanã na semifinal Santos e Independiente. Ok, mas em 65... Em 65 perdeu a semifinal para o Penharol. Então, futebol você ganha e perde. Eu lembro muito de 2011, quando numa semifinal, numa oitava de final, numa mesma noite, Grêmio Internacional, Cruzeiro e Fluminense foram eliminados. E aí os profetas do apocalipse cravam que é o fim do futebol brasileiro, terrível a atuação do Brasil. O poder do Brasil é só econômico. E no final o Santos é campeão. Então, assim... Aí você vai ter momentos de variação. Ainda bem. Senão não era futebol. As pessoas falam que é só ganhar, 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 ganhar. O esporte não é assim. O esporte é a metáfora da vida. Você ganha e perde. Todos os dias. Perfeito, perfeito. E aí, PVC, aproveitando e já falando dessas semifinais, né? Palmeiras e Boca, que foi um dos jogos que você destacou aí. Que o Palmeiras só perdeu uma vez para o Boca. Você acha que, nesses três mata-matas, pela primeira vez o Palmeiras chega com um time melhor que o Boca? Ou você acha que nas outras edições ainda o Palmeiras ainda era melhor que o Boca? Ou existia um equilíbrio maior? Eu acho que, em 18, o Palmeiras tinha um elenco superior ao do Boca, mas tinha o pecado de perder o Keno da fase de grupos, quando venceu o Boca Juniors lá em Buenos Aires, para as semifinais. Foi a temporada em que o Palmeiras, se não tivesse jogado seriamente como deveria ter jogado, poderia ter eliminado o Boca de propósito na fase de grupos e o Boca não teria eliminado o Palmeiras na semifinal. E aí houve o reencontro e o Palmeiras tinha vendido o Keno para o Egito e o Palmeiras perde para o Boca Juniors na semifinal. Eu acho que hoje o Palmeiras tem um grupo de jogadores, tem um time mais montado. Não é nem a questão do elenco. A gente acabou de ver na Copa do Brasil que o fato de ter um elenco de mais nomes não significa ter o melhor time. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Ramos Rodrigues no banco e o Pato nem no banco. Você monta um time. Acho que a vantagem do Palmeiras hoje é ter um time mais coeso, mais forte. Mas o Palmeiras chega antes da semifinal com o pior período do seu ataque. Só um gol marcado nos últimos quartos jogos. Mas, por outro lado, chega talvez com a defesa com menos gols sofridos. E aí eu já puxo a sardinha para o meu lado para falar do Everton, que é um cara que, falando em libertadores, tem números incríveis. E, sem dúvida nenhuma, pode ser um dos pontos fortes do Palmeiras pensando nesse mata-mata. Eu até estava brincando com o Alec, o último jogo do Palmeiras foi contra o Grêmio, né? E eu imagino um jogo bem parecido, Palmeiras e Boca, o que foi o Palmeiras e Grêmio. Inclusive, na ponta do ataque com o Uruguaio. Eu acho que a defesa do Palmeiras pode falar muito, né? Pode. Pela qualidade do Everton, pela qualidade do Gustavo Gomes, que é um zagueiro exuberante. E o sistema coletivo, o sistema defensivo, de um modo geral, que só tomou um gol nos últimos nove jogos. Ou, se você quiser arredondar para dez jogos, tomou três gols nos últimos nove jogos, sendo um gol deles de pênalti. Então, é uma defesa muito sólida. Mas, com a lembrança de que o Palmeiras foi eliminado duas vezes nos pênaltis pelo Boca Juniors, eu diria que não sofrer gol não é suficiente nesse caso. Ainda mais que o Boca passou nos pênaltis com uma partida exuberante do goleiro, né? O Sérgio Romero. O Romero é um goleiro que pegou o pênalti do Snyder em 2014, e nasceu em final da Copa do Mundo, no Porto de Holanda, né? Em Itaquera. O Romero é também um goleiro que sabe pegar pênaltis. É um grande goleiro, goleiro vice-campeão do mundo. Mas um goleiro, além disso, que tem a capacidade de pegar... Ser um tapa-penalice, como se dizia do Rui Kocer. É, a gente tem um padrão aí nessas defesas dos quatro clubes, eu até acredito, né? São goleiros experientes e goleiros que, com histórico, com bagagem, conhecidos por serem pegadores de pênaltis, como o Everton, o próprio Fábio no Fluminense, o Roche aí no Internacional também, e o Romero que você citou. Você acha que no mata-mata, a defesa é tão importante assim também, como tem aquela frase icônica que diz aqui, o ataque ganha jogos e a defesa vence campeonatos, né? Você acha que quando você vê assim quatro clubes que estão, talvez assim, tão parelhos, você acha que a defesa, ela influencia muito assim? Eu acho que é muito importante no mata-mata você sofrer poucos gols. Mas você não vai avançar ganhando só nos pênaltis. Você não vai chegar ao título só nos pênaltis. É muito raro acontecer isso. A gente viu o Corinthians também esboçando fazer isso, a gente viu a Argentina esboçando fazer isso na Copa do Mundo de 90, mas quem chegou foi quem ganhou os jogos. E para ganhar jogo, você precisa fazer gol. Exato. Exatamente. E a gente comentou já muito sobre o Palmeiras aqui com o goleiro Everton, atleta ATB, e agora eu queria trazer um pouquinho o assunto para o Internacional. Já comentou o diferencial do Inter que vem ali com dois atletas de Copa do Mundo nas duas pontas, seja na defesa como também no ataque, mas o Internacional vem apresentando uma oscilação no Campeonato Brasileiro. O que você acha que diferencia do time que entra para o Brasileirão fazendo uma campanha bem instável para esse time que vem na Libertadores e vem passando, e vem ganhando, e vem convencendo, eliminando um dos favoritos de um jogo histórico aqui em Porto Alegre? Eu acho que a mudança de técnico e a mudança de filosofia de jogo interfere muito nisso. O Brasil precisa... Eu ia dizer que melhorou um pouco, mas não melhorou, não. Se um país que muda de técnico 18 vezes em 24 rodadas, é porque não melhorou nada. As pessoas acham que você pode mudar de técnico e que muda só o líder, só o motivador. E, na verdade, muda o sistema de marcação, o sistema de saída de bola, muda a maneira como você... Quem é que dá largura para o campo, se é um ponto ou lateral ou um meia, muda muita coisa. No caso do Internacional, o Alessandro Barcelos, presidente, diz que passou um dia inteiro com o Kudê, porque salário não era problema, estava resolvido de cara, mas o Kudê tinha muito medo de não conseguir executar o plano de jogo dele com o elenco que o Internacional possuía. E o Alessandro Barcelos passou um tempo grande mostrando para o Kudê que as características dos jogadores do Internacional poderiam se encaixar ao seu estilo. E o Internacional saiu do 4-2-3-1, no desenho tático do Mano Menezes, para um 4-1-3-2, usando o Alain Patrick como segundo atacante, usando o Arangues como meia central. Também é fato que o Internacional não mudou só pelo comando técnico. É injustiça dizer que o Mano não conseguiu tirar mais deste Internacional. Este Internacional não tinha o Gumalho, este Internacional não tinha o Gabriel voltando de lesão, este Internacional não tinha o Arangues, não tinha o Ener Valência, ele tinha o Maurício machucado durante um largo período. Então, é um time que também conseguiu recuperar jogadores e enxertar jogadores como o Rocher e o Ener Valência. Então, o Inter ficou diferente do ponto de vista tático e isso traz custo para o Brasileirão. E à medida que você tem custo no Brasileirão, você começa a olhar para a Copa como a sua prioridade. É uma história semelhante do Internacional com a história do São Paulo. Era para o São Paulo estar em 14º lugar no Campeonato Brasileiro? Não, não era. Mas à medida que você vai avançando, ah, nós não ganhamos o jogo fora de casa. Como não? Ganha do esporte, ganha do Palmeiras, ganha do Flamengo. Mas no Brasileiro não ganha. Por quê? Porque o nível de concentração passa a ser outro. Não deveria, mas é. É um movimento muito natural que a gente percebe aqui. Acho que nos últimos anos, talvez o Flamengo tenha conseguido ser um ponto fora da curva. de ter esse foco nas duas competições. De resto, a maioria dos clubes que vão avançando, a gente percebe, sei lá, com o Grêmio campeão em 2017. Não tenho lembrança agora se o Palmeiras, naquele ano do bicampeonato, foi assim, mas acho que também não... Chegou forte no Brasileirão, mas não talvez a um ponto de disputar, né? Foi terceiro lugar. É, ficou bem ali até. Alec, eu vou até discordar de você, porque você falou do Flamengo, mas o Flamengo vem ganhando as Copas, mas a última vez que ele liderou o Brasileiro foi em 21. Em 20, aliás. Em 20, quando foi campeão. Então, o foco dele também não está tanto no Brasileiro, né? Então, o que o PVC tem... O PVC tem razão em falar isso. O Botafogo é a diferença, porque ele foca no Brasileiro e não focou nas Copas, tanto que foi eliminado até da Sul-Americana com o time reserva. E o PVC, você acha que é interessante ou vai ser um ponto de... A prova, o Diniz, para mostrar que ele realmente está focado ali no Fluminense e que não pensa na seleção? Você acha que uma eliminação do Fluminense pode colocar em xeque falarem que o Diniz está focado só na seleção e não no Fluminense? Ou você acha que isso vai passar despercebido? A seleção e o Fluminense ao mesmo tempo tem que ser um episódio... Porque é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, menos para o Diniz. Agora, é claro que vai falar. Se o Fluminense for eliminado, se o Fluminense for campeão, alguém vai dizer ah, mas pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, não pode. Mesmo assim, não pode. Tem que ser momentâneo. Agora, se ele perder, alguém vai discutir. Não vai ser por isso que foi. O Fluminense tem um risco calculado. O Fluminense entendeu que podia ceder seu técnico para a seleção brasileira. Cedeu e isso implica algum risco. No sábado, ele estava concentrado em fazer a colocação. E agora ele tem que estar concentrado em ganhar do Internacional na quarta-feira. E vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. E aí, falando ainda desse confronto, nós temos uma curiosidade de um atleta nosso, que é o Bruno Henrique, que para muitos que talvez não saibam, ele busca o B da Libertadores, porque ele participou da campanha da conquista do Palmeiras em 2020. Então, ele já deu uma entrevista falando que ele reivindica, sim, esse título, porque ele participou da fase de grupos e vai agora em busca do B da Libertadores com a camisa do Internacional. O PPC, fala um pouco sobre a Paramount. Você está aí fazendo a transmissão neste novo projeto. Neste novo projeto, conta um pouco para a gente onde vocês estarão, o que vocês vão fazer aí nessa nova empreitada. Nós vamos fazer, nesse momento, até essa fase, quartos de final, quem acompanhou ouviu uma cobertura de jogos exclusivos e uma cobertura com muita informação. Sim. Informação antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo. Neste momento, pela questão contratual, a gente já não tem, nas semifinais, jogos exclusivos. E o nosso grande diferencial vai ser a informação. E a informação vai começar três horas antes da partida. Que legal. A gente vai fazer Fluminense Internacional. Quem quiser assistir em outro canal, vai assistir na hora que o jogo for começar, com dez minutos de pré-jogo no máximo. E nós vamos fazer três horas de ambiente, de chegada da torcida, de entrar na luta de bancada, de chegada dos times, de entrevista dos técnicos, de análise do que foi chegar até aqui, de análise de tática, de análise técnica, de história do confronto. Isso a partir do Maracanã, seis e meia da tarde, nesta quarta-feira, Ibera Rio, na quarta-feira, na semana que vem, sempre com a equipe no local. No local. A gente vai estar, que é outro diferencial, você está ali, vendo a cena, incorporado ao ambiente, percebendo o que está havendo, vendo com seus próprios olhos, não com seus olhos da câmera. O PVC, é legal ouvir isso de você, falando na pré, na pré-jogo da semifinal, porque eu sou muito amigo do Rodolfo, do Tomando Macon, que você participou, eu acho que no início do projeto, e você fala que um dos, uma das coisas que te acendeu a luzinha, para ir para o Paramount, era isso, fazer a transmissão em loco, que é uma coisa que você adora, e você sentia falta. E é engraçado que, no começo do projeto, era uma coisa que te chamava atenção, e hoje é uma coisa que continua te chamando atenção, e você chama a atenção do público para isso, estar em loco na transmissão. Eu acho que a gente precisa sentir, cada pessoa tem o seu clube, é natural que cada um tenha o seu clube, mas é importante você ter a sensibilidade, de olhar, de entender, como é que o outro povo se comporta. Então, vou dar um exemplo de hoje, eu estava na final da Copa do Brasil no Manumbi, no domingo, e você percebe o êxtase do torcedor São Paulino, que não ganhava um título nacional fazia 15 anos, e é parte do trabalho do jornalista verificar isso. Sim. Aquela palavra que a gente usou tanto na pandemia, e que parece que você só usa para outras questões, é empatia, se colocar no local, em um lugar do outro. Eu não me conformo que você termine o jogo com um time campeão, e você discutindo a derrota do outro. você vai discutindo também no momento posterior. Aquele momento é de você entender o êxtase de quem está naquele lugar, você entender o ambiente. e para entender o ambiente, é muito importante estar no ambiente. Sim. Não é possível estar sempre no ambiente, por questões econômicas, por questões técnicas, às vezes, mas até nesse cenário, quando você pode estar no ambiente, isso vai te ajudar a entender situações, mesmo quando você não puder estar, porque você esteve lá. Perfeito. Perfeito. Eu ia ser antes da gente puxar um pouquinho já para o final do programa, eu queria agradecer a sua presença já de antemão, dizer que vamos estar ligados na transmissão do Poramalte, acompanhando as partidas. Teria algum palpite para esses dois jogos? Você acha que tem a chance daqui a pouco de ter uma decisão já no primeiro jogo, de a gente já ver um caminho andado para as classificações? Eu prefiro não dar palpite só porque eu vou estar no meio de uma transmissão de dois clubes gigantes do Brasil e tem sempre alguém que não vai entender o que você está dizendo. Entendeu? Ah, está torcendo para fulano, está torcendo para ciclano. Então, por estar envolvido na transmissão, eu prefiro me eximir aqui de dar palpite. Acho que são duas semifinais muito iguais, muito equilibradas. Maravilha, então, PVC. Faço a palavra para você, Bruno, um recadinho final. Alec, queria agradecer, já estamos em clima de libertadores. Aqui em São Paulo ainda se fala muito de Copa do Brasil, não tem como, São Paulo conquistou o título ontem, mas assim, já estamos aqui na OTB em clima de libertadores e não tem jeito melhor da gente começar, estamos gravando na segunda, o programa vai ao ar na quarta, falando com o PVC e agradecer demais essa oportunidade, PVC, e já te convido para voltar mais vezes para a gente, quem sabe, fazer um balanço do futebol brasileiro no final do ano. Combinado, vamos fazer. Obrigado, Bruno, obrigado, Alexandre. Valeu. É uma honra para você, espero que a gente possa, hoje, como o Bruno comentou, um papo mais focado, tivemos ali comentando sobre libertadores, mas as portas estarão sempre abertas para te receber, trazer todo o seu conhecimento e o peso que, como as três letrinhas que eu comentei no começo, PVC trazem, e a qualidade que traz para o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado para você, obrigado, Bruno, até a próxima. Valeu, até mais. Obrigado, valeu, galera. Obrigado.